Uou, ae MQ Filmes, sintonizando a rádio Cachorro do Mangue, que é mais um hit de milhão, hein? Ae GS, dom dom dom, mais oi, dom dom dom, é o menor, dom dom dom, não tem jeito, dom 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 Trombou comigo embrasada, fiz um peixe no banheiro, ela escrevendo meu vulgo magre Lá no espelho, se apaixonou no perfume, rajou a camisada, Gucci travada, travando Tipo clipe no Youtube, travada, travando, tipo clipe no Youtube Sentando, sentando, vai, quicando, quicando, vem, se tu tava de maldade, adivinha, eu tô também Sentando, sentando, vai, quicando, quicando, vem, se tu tava de maldade, adivinha, eu tô também Vai sentando, sentando, vai, quicando, quicando, vem, se tu tava de maldade, adivinha, eu tô também Sentando, sentando, vai, quicando, quicando, vem, se tu tava de maldade, adivinha, eu tô também Rejoado daquele jeito, dom dom dom, é isso que elas gostam DJ Paulinho, trocando, só as melhores Trombou comigo, embrazada, quis um peixe no banheiro Ela escreve, andou meu vulgo, magrim, tá no espelho Se apaixonou no perfume, rajou a camisada, Gucci travada, travando Tipo clipe no YouTube, travada, travando, tipo clipe no YouTube Sentando, sentando, vai, quicando, quicando, vem Se tu tava de maldade, adivinha, eu tô também Sentando, sentando, vai, quicando, quicando, vem Se tu tava de maldade, adivinha, eu tô também Vai sentando, sentando, vai, quicando, quicando, vem Se tu tava de maldade, adivinha, eu tô também Sentando, sentando, vai, quicando, quicando, vem Se tu tava de maldade, adivinha, eu tô também Rejoado daquele jeito, dom dom dom, é isso que elas gostam DJ Paulinho, tocando só as melhores